Seguimos com A Alma Não Tem Cor TLN Todas Suas Emoções Conte-me que o nosso não está na distância Que aqui tudo é mentira sem a sua verdade Vê o ar que cantas E faz ouvir nossa vieja canção Dile muito suavemente Que é todo o meu presente Que está sempre em minha mente e meu coração Que é minha infância, sua ausência E seus braços, as llaves de minha prisão Que é minha vida um vacio E minha vida um rio em sua direção A paloma cíndido Abrigada em a essência de nosso amor Vuelvo em seu nome Proibido E o llevo escondido É o levo mais frio em colorado Quero que a estrelinha cresça ao meu lado, Guadalupe Não, Lisandro Isso não pode ser E por que não? Se a estrelinha é minha filha É minha filha também Você pode vir aqui em casa quando quiser vê-la Eu não acho você a mãe ideal para minha filha E eu não acho, Ana Luisa A mãe ideal para a estrela Por favor, Sara Escute o meu apelo Já se passaram tantos anos Desde que sua mãe levou a Sarinha Me ajude Faça com que ela volte para mim Já deve ser uma mulher Humberto Humberto Sabe que eu não gosto que ninguém entre aqui Calma, calma Eu sei que este é o santuário da sua amada Sara Mas agora esqueça ela É sobre Ana Luisa Escuta Não quero nem ouvir o nome da sua filha Ela se comportou como uma qualquer Roubando o marido Da minha filha Guadalupe Tinha que chegar um dia Em que Ana Luisa começaria a desfrutar De tudo o que sempre mereceu Minha pobre filha sempre recebeu esmolas nesta casa Tudo o que era melhor ia para sua filha Guadalupe Mas isso acabou Sai daqui Sai daqui Não quero manter mais esta conversa Eu só quero avisar uma coisa Não tente impedir que a minha filha se case com Lisandro Nem interfira no divórcio da Guadalupe Porque se fizer isso Eu vou à polícia e conto a verdade sobre o crime do parque Ouviu? Sara, Sara Me ajude a acabar Com todo este inferno E o que a faz pensar? Que Ana Luisa não será uma boa mãe para a Estrela? Lisandro, abre os olhos, por favor Ela nunca aceitou a menina porque ela é negra Também nunca aceitou a Amália Além disso, a mãe da Estrela sou eu Eu não quero que minha filha cresça sem um pai Ela crescerá com um pai Luiz Diego Ai, Sarinha, estou muito cansada Eu também Mas a gente tem que acabar Senão não vai ter onde dormir Eu estou com muita fome Tá, então Eu vou lá na barraca da dona Coisinha Para roubar outros salgadinhos Mas você não tem medo de roubar de novo? Se eu não fizer isso, a gente vai morrer de fome Ai, toma cuidado, Sarinha A polícia pode pegar você Eu acho que eu vou ter que correr o risco Vai, continua A gente se vê Meu Deus, cuida dela, por favor O senhor sabe que a Sarinha não é mais E se ela rouba é porque nós temos fome Não leve em consideração esse pecado Se pensa que a minha filha vai crescer ao lado desse sujeito Está enganada Pelo menos ele seria um bom pai para a menina Daria amor, daria carinho Isso nunca, Guadalupe Minha filha não vai crescer junto desse homem E se eu tiver que lutar pela guarda dela Irei aos tribunais e a tirarei de você Não se atreva Não se atreva, Lisandro Não tente separar-me da minha filha Porque sou capaz de me transformar numa lioa Entendeu bem? Eu também estou disposto a me transformar numa fera Para evitar que a minha filha seja criada por esse idiota E há de o que houver A menina vai viver comigo E será criada pela Ana Luísa, entendeu? Pela Ana Luísa Não vou perder a estrela Não vou perder você Você vai ficar comigo Você é meu maior tesouro E eu não vou perder você, meu amor O que foi? O que foi que Lisandro queria? Ele quer tirá-la de mim Lisandro quer levar a menina Ele quer tirá-la de mim Para ser criada pela Ana Luísa Mas por que? Eu não sei Mas ele quer tirá-la de mim Para ficar com Ana Luísa Ele quer tirar a estrela de mim Não, Margarida, não entendi mal Agora que Lisandro vai se casar com Ana Luísa Ele quer que ela seja a mãe Quer tirá-la de mim Quer tomar a minha filha Filha Lisandro acabou de sair daqui Mas pra quê? Não me diga que se reconciliou com Guadalupe Não, não Ele insiste em tirar a menina Para que você a crie Você vai criá-la O quê? Eu? Mãe de uma criança negra É agora ou nunca A dona Coisinha não está Sua ladra Sabia que você ia voltar Voltou para me roubar Não é verdade? Não, no momento eu não posso ir até aí, primo Tenho muito trabalho por aqui Desta vez você não vai se salvar Sua ladra Agora vai ser presa Por logo Não, espera, por favor Não seja mãe Que eu estou morrendo de fome Não estou morrendo de fome Não chame a polícia, por favor Polícia! Ai, não Polícia! Você não sabe como lamento Por seu casamento andar mal Mas na última vez que conversamos Você disse que estava perdidamente apaixonado E eu ainda estou Mas Guadalupe não é a mulher Que eu esperava, primo Escuta Não deixe de vir me visitar Eu preciso falar com você Sempre foi como um irmão para mim Aquela não é a ladra de salgadinhos? Polícia! Não grita, dona Coisinha! Como não você estava assim? Qual o problema dessa moça, senhora? Ela voltou para roubar os meus salgadinhos Ninguém vai nos separar, meu amor Ninguém Filha Eu soube pela sua irmã, Margarida Que Lisandro veio pedir para você entregar a menina Foi Ah, e por que você não a entrega? O que disse, papai? Bom, isso... Aproveite a oportunidade que seu marido está dando para... Para se desfazer da menina Se ele e Ana Luísa querem criá-la melhor Assim você ficará livre dela E poderá começar uma vida nova sem problemas Quem disse que a estrela é um problema para mim? Filha Essa menina... Eu sei o que vai dizer, papai Mas eu quero que saiba que eu não me importo com a cor da pele dela Eu sinto orgulho da minha filha Sinto sim Eu... eu... Penso que seria melhor Se ela crescesse longe de você Se alguém chegasse a levar minha filha Não viveria o suficiente para chorar Solta, senhora Solta ela Eu me responsabilizo Não, senhor Senão ela foge correndo E eu quero mandar essa mulher para a cadeia por roupa Você voltou para roubar por quê, minha? Eu não sou ladra Oh, não Toma coisa, me solta Eu estou com fome A minha amiga e eu precisamos comer Isso não se discute mais Eu pago os salgadinhos outra vez Tá bom Quanto é? Sei lá, o senhor que sabe Então toma cinco reais e pode ficar com o truco Ah, obrigada, moça Ai, a senhora é muito abusada Devolve isso Olha que eu não comprei nada Não, não se preocupe Pode ver comigo Vamos Oh, tá bom O que você está pensando? Que eu sou boba? Não... Isso é para deixar de ser abusado Riquinho, aproveitador Essa menina é uma selvagem O que aconteceu? Eu só queria levá-la para almoçar num bom restaurante Que menina selvagem Essa menina sempre será um estorvo em sua vida Nenhum homem de boa família vai querer se casar com você Sabendo que você tem uma filha negra Papai Não me interessa casar com nenhum homem Porque não quero voltar a casar com ninguém Você é jovem, minha filha Tenho o direito de ser feliz Não quero ser feliz Não quero Eu quero viver para que ela Seja muito feliz Puxa, até que enfim você voltou Ai, eu fico entediada nesta casa Foi você quem decidiu vir morar aqui, Ana Luisa Você sabe Que eu não podia ficar mais na casa do meu tio Humberto Porque a Guadalupe transformaria minha vida no inferno Por ciúme, assim como o meu tio Eu sei que teria demonstrado todo o seu ódio E aqui com seu amor me sinto tão protegida Não há amor entre nós, Ana Luisa E você sabe disso Não esqueça que estou esperando um filho seu E quando esse bebê nascer Eu vou ter todo o direito de exigir o que bem entender Não sabe disfarçar esse tom de vitória no seu rosto, não é? Hum Era justo que chegasse esse momento O meu momento E quando eu me casar com você Devolverei todas as esmolas que eles deram para minha mãe e para mim O seu único interesse é destruir tudo o que está à sua volta Para construir, primeiro Temos que destruir Sei que me despreza como mulher Não Nada disso Se soubesse que você não é feia como imagina Ai, por Deus O problema é que a sua alma é tão negra Que ofusca toda a beleza que pode existir em seu rosto Aproveite a oportunidade que seu marido dá para livrar você da menina Se ele e Ana Luisa querem criá-la, melhor Assim você se livra dela e pode começar uma vida nova sem problemas Não tenha medo, filha Mamãe Sempre estará ao seu lado Minha mãe me disse que você foi à casa do meu tio Humberto Toma Eu estava pensando na minha filha, Ana Luisa Não quero que cresça longe de mim E muito menos com o Luiz Diego como pai O Luiz Diego? Sim Boa da Lupe quer isso Que a minha filha seja criada com ele Eu vou lutar pelo pátrio poder E como você vai ser a minha esposa Quero que trate a estrelinha como uma filha Sim Alô? Mamãe Acontece que você me disse que era verdade Lisandro quer que eu seja a mãe da menina negra É claro que você se negou Eu acho que não é o momento para isso Tenho que fingir diante dele que vou ser a melhor mãe do mundo para essa menina O quê? Não Não Isso não vai chegar a acontecer Porque esta noite você vai roubar essa menina E você vai deixá-la abandonada em qualquer lixeira da cidade Mas filha Roubar a menina É terrivelmente perigoso, Ana Luiz Calma, mamãe Ninguém tem por que ver você Mas filha Não me decepcione Outra vez Porque você já errou ao me trazer no mundo cheia de defeitos Você lembra? Está bem, Ana Luiz Farei o que for possível Até que enfim você chegou Eu estava muito preocupada Porque você demorou muito O quê? A polícia te pegou, Sarinha? Quase, quase A dona Coisa Coisinha começou a gritar chamando a polícia Eu bem que avisei para você não ir lá Ah, mas não aconteceu nada E você aí? Por que não continuou trabalhando? Ah, é que veio o homem que emprestou o martelo e levou Também acabaram os pregos Ai, que droga Está dando tudo errado Não consegui pegar os salgadinhos e para piorar Apareceu aquele riquinho Aquele do outro dia E como me salvou de presa, queria me levar com ele E por que você não foi? Talvez ele quisesse te ajudar, Sarinha Ai, mas como você é bobinha Os ricos nunca têm boas intenções com as mulheres pobres como nós Não acredito que seja um homem mau Ele é tão bonito Ah, eu não penso assim não Porque eu ainda arrasto a asinha pelo meu professor Luiz Diego Mas ele só tem olhos para a dona Guadalupe Dona Aline não vai jantar com a gente? Não, está com dor de cabeça Bem É melhor nós ficarmos sozinhos Assim eu posso falar mais tranquilamente Acontece que eu estive pensando sobre o que você me disse hoje à tarde Isso de Eu me tornar a mãe substituta da estrelinha E aí? E Por você eu vou aceitar E pela nossa felicidade Para ver você contente Eu vou aceitar se a mãe dessa menina e amá-la Amá-la com todo o meu coração Eu vou me deitar, tia Eu estou com muito sono Não é cedo ainda São nove horas Eu sei, mas amanhã eu tenho que ir treinar bem cedo Além disso, todo mundo já foi dormir Até amanhã Até amanhã Já está chegando o momento de perder a sua filha para sempre, Guadalupe Eu acho uma bela ideia Que nosso filho e a estrelinha cresçam juntos Como dois irmãos bem levados Acho meio difícil de acreditar em você Acredite, Lisandro É verdade que eu fiz coisas más na minha vida Mas também peço que você me entenda Sempre morei de favor Na casa do meu tio O melhor sempre foi para Guadalupe Porque ela é bonita, é milionária Eu, mamãe, infeliz e míope Sem fortuna própria Isso me foi amargurando Por isso eu te peço Que me dê uma oportunidade de mudar De mostrar que eu posso ser outra Que não é verdade Que tudo em mim é ruim A chegada do nosso filho vai melhorar Eu juro Juro também que vou amar muito a estrelinha Eu vou dar esse voto de confiança que você me pede Vou acreditar em você Eu vou dar esse voto de confiança Esta noite você sairá desta casa para sempre Estrelinha Esta noite você sairá desta casa para sempre Estrelinha Não se atreva a sair desta casa com a menina Quero mudar, Lisandro Quero merecer seu amor Ganhá-lo pouco a pouco Me dê essa oportunidade Por favor Eu queria acreditar em você, Ana Luísa Eu queria que estivesse disposta a criar a minha filha Como se fosse sua Não estou mentindo Eu não sou má Simplesmente cresci privada de tudo Me ajude a conseguir Me ajude Queria que você fosse sincera em tudo que você me diz, Ana Luísa Assim poderia esquecer a Guadalupe E amar você Me entregue, menina, dona Betânia Como se atreve a me dar ordens? Estou esquecendo que nesta casa você é só uma empregada Sei muito bem o que sou nesta casa E também sei Quem é a senhora? Me entregue a estrelinha Me entregue a estrelinha Estrela Não sei o que está imaginando, Amália Eu só queria cuidar dela Ficar um pouco com ela E me deitar e ouvir chorando É muita gentileza sua, senhora Mas eu sei como acalmar o choro da menina Para isso estou aqui Estrela Estrela Ai, meu amor Você está bem, querida? Está Está, meu amor Tive um pesadelo horrível Sonhei que tiravam a minha filha Que a levavam para sempre Então eu acordei E a menina não estava no berço Foi horrível, meu amor Está bem, querida? Minha filha Vai se deitar, Ana Luísa Você parece cansada Muito obrigada por se preocupar comigo Eu prometo não dar problemas Eu prometo ser a melhor companheira E a melhor amante de todas Bem claro quando chegar o momento Durma bem Boa noite Lisandro Boa noite Não, não, não Boa noite Parei acreditar que vou me transformar na mais submissa das mulheres Mas minha vingança será terrível Será que minha mãe tirou a menina da casa do tio Humberto? Será que desapareceu com essa menina? Você não tem que se preocupar, Nia Guadalupe Foi tudo um pesadelo Estrelinha está em seus braços Sim, Amália Foi um pesadelo horroroso Foi tão real Minha filha Eu ouvia a neném chorar E pensei que tivesse fome Por isso eu a levei para a sala para dar a mamadeira Que bom Filha, se acontecer alguma coisa com você eu morro Eu morro Obrigada, Amália Boa noite Senhora Vai para o diabo que a carregue Ai meu Deus, que tempestade é essa? Como chove Parece que o barrago vai sair voando Sarinha, Sarinha, acorda Ai, me salva, Luchico, me salva Me salva, eu não sei nadar Luchico, me salva Calma, Sarinha, o que foi? O que você tem? Acorda O que foi? Ai, você é muito chata Você quer acordar na melhor parte do sonho É sonho? Eu estava com o professor no quarto bem grande E de repente começou a desmoronar E ele ia me salvar Porque eu não sei nadar Eu quero ver quem vai salvar você disso Ai, o barrago vai cair por causa da chuva e do vento Ai, caramba Onde ela está? Onde foi que aquela fera se meteu? Eu acho melhor a gente sair daqui Porque se o barrago vai cair A gente vai acabar morrendo Escolhendo aqui O barrago vai cair em cima da gente, Sarinha Eu acho que agora a gente se ferrou Ai, meu Deus Meu Deus, não deixe esse barrago cair em cima da gente, por favor É Deus, dê uma mãozinha aí, vai Porque eu não sou homem Para poder construir outra vez esse barrago amanhã Ajuda a gente, por favor Ai, Guadalupe, Guadalupe Como eu te quero Este é o fruto do nosso amor, Lisandro Pois eu quero Ai, eu quero Se você soubesse que nunca mais vai poder beijar a Guadalupe, Lisandro. Por quê? Porque agora vou ser a sua dona. Você nunca mais vai beijá-la. Nunca. Não. É duro pensar que foi você, Guadalupe. Porque você é minha. Somente minha! Vim assim que mandou me chamar, senhorita Ana Luísa. Assim que eu gosto. Esteja disposta a me servir. Já sabe que pela senhora sou capaz de tudo. Quero que esteja sempre preparado para quando eu precisar. Porque de agora em diante eu vou te pedir muitos favores. A senhora só tem que mandar e... Gonçalves obedece. Obrigada. Esse bobinho está morrendo de amor por mim. Vai ser muito fácil tê-lo como aliado. É. Querida, está dormindo como uma princesa estrela. A Amália agasalhou você bem, não é verdade? E deu uma mamadeira gostosa. Quanto amor você tem pela sua filha, menina. Todo amor do mundo, Amália. Ah, agora que eu sou mãe, percebo que somos capazes de qualquer sacrifício por um filho. Isso mesmo. Uma mãe dá a vida pelos seus filhos. Eu estou preocupada com Lisandro Amália. Ele quer levar a menina. Para que Ana Luísa crie. Sarinha! Sarinha! Estou aqui! Estou martelando com força para o caso dessa noite chover de novo. A gente teve sorte porque Deus escutou nossas preces e o vento não levou o barraco. Onde você conseguiu esses pregos? Eu ganhei os pregos de uns vizinhos. Que cachorrinha é esse? É cadelinha. Eu encontrei. Está com uma patinha machucada. Ela deve ter se machucado durante a tempestade de ontem. Podemos cuidar dela. Tá. Bom dia, Dorinha. Pode avisar ao seu Lisandro que eu estou aqui. Amália. Como essa mulher se atreve a aparecer nesta casa? O que veio fazer aqui, Amália? Senhor Lisandro, minha filha Guadalupe não sabe que sou mãe dela. Ela é tudo para mim. Eu vim implorar que não a faça sofrer mais. Eu peço que não tire a estrelinha dela. Amália. Mas o que essa mulher está ensinuando? E o sofrimento da filha dela é por sua culpa? Se a Guadalupe é infeliz é porque ela mesma procurou isso. Não, dona Aline. A vida ficou contra a minha Guadalupe. Ela não sabia que a filha dela ia ser de cor. Eu tentei evitar que ela se casasse. Eu pedi muitas vezes ao seu Humberto. Mas ele não me escutou. Mas é claro, quem sofreu a vergonha foi o meu filho. Que anda na boca de toda a cidade como um homem enganado, tapeado pela esposa. Ora, mamãe, os comentários dos outros não me interessam porque eu sei que a estrelinha é minha filha. Não defenda a Guadalupe. Ela se dá ao luxo de desprezar você. Eu juro que eu gostaria muito de lhe dar uma lição. Dona Aline? E a melhor maneira de fazer isso é dizendo a essa convencida que esta empregada é a verdadeira mãe dela. Ai, mamãe, não posso acreditar. Eu não acredito que seja tão burra e incapaz de fazer uma coisa direito quando estou pedindo. Não fale assim, filha. Eu ia fazer o que você me pediu, mas a Amália... Ai, Amália. Amália, Amália, sempre essa negra metida. Então está bem. Porque com certeza essa empregada vai ficar vigiando para que você não tire a menina da casa. Mas eu estou tendo uma ideia melhor. Vou ligar para o Luiz Diego. E vou sugerir que ele dê um jeito de desaparecer com a menina. Afinal, isso é conveniente. Deixo ele tirar a menina negra do caminho. Assim você e eu ficamos livres de culpa. O que acha? Não, Dona Aline, não diga a verdade para minha filha Guadalupe, por favor. É a única maneira de evitar que ela viva sempre se achando... Por favor, mamãe. Não vai dizer nada a Guadalupe sobre a origem dela. Eu não vou permitir. Quanto ao seu pedido, Amália, como pai da Estrelinha, eu desejo o melhor para minha filha. E não vou permitir que seja criada por outro homem que não seja eu. Na vida da Guadalupe, não vai entrar outro homem, senhor. Você sabe que sim. Ela pretende se casar com o Luiz Diego e eu não vou permitir. Não quero que a minha filha o tenha como pai. Ai, puxa, está muito bonito. Está quente? Quer que eu decore? Não, eu decoro. Há tempos não entrava na cozinha para fazer bolo. A senhora tem que me ensinar a receita. Eu quero aprender para que quando eu me casar, saiba fazer muitos bolos para o meu marido. para deixá-lo muito contente. Assim, eu evito que ele procure uma dessas mulherzinhas oferecidas. Com licença. Com licença. Ai, deve ser tão bom estar casada. Ai, é a felicidade máxima. Nem sempre, Fefa. Nossa, ficou bom. Casar nem sempre é o melhor caminho para a felicidade. O que faz aqui, Guadalupe? Você sabe que eu não gosto que as minhas filhas fiquem na cozinha como empregadas. Papai, eu estou cozinhando, fazendo um bolo. Você sabe que eu gosto de cozinhar. Além disso, se ficar decorado, vira sobremesa. E você, Fefa? Saia daqui com essa menina. Eu vou voando, seu Humberto. Nunca vai aceitá-la como sua neta, não é? Se você tivesse me escutado quando eu pedi que se livrasse da menina. Sendo uma mulher sozinha, eu podia ter se casado. Papai, não insista mais nisso, por favor. Estrela é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Nenhum homem vai querer se casar com você tendo uma filha. Ainda mais sendo dessa cor. Papai, eu já disse muitas vezes que não preciso de um homem para ser feliz. Para mim, minha felicidade é estrela, mas nada. Vou trabalhar, exercendo minha profissão e com esse salário sustentar nós duas. Você não pode negar que é uma roldã. Orgulhosa e altiva. Mas tem coisas que você não sabe, filha. Grandes verdades que poderiam transformar você numa mulher muito infeliz. O que quer dizer, papai? Algum dia você conhecerá a verdade de sua vida. Que verdade é essa, papai? Diga. Não me pergunte. Porque não pretendo dizer nada. Escutou, Amália? Sim. O que papai quis dizer? Eu não sei. Tenho mau pressentimento. Que pressentimento, menina? Essas palavras que o papai disse foram ditas num momento de raiva. Há um segredo em minha vida que ele não quer me dizer. O que será? Ah, menina. Você sempre pensando bobagens. Parabéns, meu amor. Melhorou seu tempo em três segundos. Agora sim. Nas próximas Olimpíadas, pelo menos leva de lata. Olha, hoje à noite vai estrear um filme muito bom no cinema. Eu queria saber se você quer ir comigo ou se tem outra coisa para fazer. Eu não sei. Olha, eu vou trocar de roupa, João José. Eu volto logo, tá? Oi. Eu te trouxe essa rosa, Margarida. Papalote. Obrigada. É muito bonita. Ué, e por que você está com essa calça toda rasgada? Ah, não, não é nada. É só que eu entrei numa casa bem elegante para pegar essa rosinha. E de repente apareceu um cachorrão enorme que me botou para correr, mas para minha sorte ele só pegou a minha calça. Ele devia ter te devorado inteiro. Olha, por que você não se manda daqui, ô imbecil? Desculpa aí, tá, João José? Mas essa aqui não é a sua piscina. E aqui a única que pode me mandar embora é a Margarida. É assim, Amália. Papai esconde um segredo que é importante. Não, filha, não. Imaginação sua. Eu acho que você sabe de alguma coisa e não quer me dizer. Menina, você acordou com a imaginação fértil. Que a minha filha não descubra nunca que a mãe dela é esta negra, meu Deus. Tem razão. A piscina não é minha. Mas eu dou aula aqui. E é só eu estalar os dedos que você sai, tá? Tá? Eu estou tremendo de medo. Ai, já chega. Vocês não vão brigar de novo, por favor. Esse mecânico de terceira já está me deixando de sangue quente, Margarida. Pode vir quente, que eu estou fervendo. Ah, é? Ah, é? Estão muito quentes? Que bom. Vamos ver se esfriou um pouquinho. Ah, esfriou? Tia, eu estava procurando você. Fale, Guadalupe. Tia, pode me dizer como era minha mãe? Eu era tão pequena quando ela morreu que eu não me lembro com clareza. O papai tirou as fotos dela da casa porque dizia que não queria sofrer toda vez que visse uma foto da mamãe em nossa casa. Gostaria mesmo de ver uma foto da sua mãe? Mas é claro que sim. Nesta casa tem uma. Mas o seu pai a deixou trancada. Onde? No quarto que fica no fim do corredor. Mas ele não deixa ninguém entrar lá. Ah, esse quarto sempre ficou trancado. Margarida e eu sempre quisemos entrar, mas jamais colhamos. Eu tenho uma cópia dessa chave. É sério? Será que você pode me levar para ver uma foto da mamãe? Pode? Me leva, tia. Eu prometo que não vou dizer nada para o meu pai, mas me leva. Não vai dizer? Não. Está bem. Espere aqui. Vou pegar a chave. Eu volto logo. Olha. Este é o quadro da sua mãe. A bela Sarah. Não se parece em nada com ela. Os olhos eram escuros. O cabelo negro. Os lábios mais grossos do que os seus. Nariz diferente. Feições do rosto diferentes. Ninguém diria que são mãe e filha. Tem razão. Não me pareço nada com ela. Não. Além disso... Além disso o quê? Eu conheço alguém que se parece muito com a mamãe. Existe uma mulher que é igual a ela. São tão iguais como se fossem gêmeas. A luz de meus olhos. Ve e alumbra lá onde está. Cuenta-lhe que é o nosso. Não quedo em la distancia. Que aqui todo é mentira sem sua verdade. Se pensa que a minha filha vai crescer ao lado desse sujeito, está enganada. Pelo menos ele seria um bom pai para a menina. Da-